Olá pessoal, e aí, tudo bem? Está mostrando aqui os três joguinhos da série Gradius, né, do NES e do Super Nintendo. Realmente o segundo jogo de NES, o Gradius me surpreendeu. Eu que já consegui chegar no final, né, do jogo Life Force, que também faz parte da série Gradius, né. No Japão é conhecido como Salamander. Olha, é um joguinho que eu recomendo, tem várias plataformas, tem até pra PC Engine, também é um bom jogo. Tem o mesmo esquema, só que eu achei bem mais difícil, por ele ser um pouco mais lento, em algumas partes você tem que desviar. Só que acredito que pegando lá os speed, up, né, isso aí você vai melhorando. O único porém nos jogos de navio é que, assim, se você morreu, você perde seus powerhubs, né, ainda mais nos jogos antigos. Mas são desaciadores, tem uma trilha sonora muito boa, vale a pena conhecer. Espero que vocês gostem desse vídeo mais simples, eu treinei, pelo menos pra passar o primeiro chefe de ambos os jogos. Você também mostrou também os códigos, porque no segundo até dá pra ir sem código, né. Só que tem a mais diferença que eu notei, no primeiro Gradius aí, o código só funciona te dando power up no começo da fase, né. E não dá 30 vidas, aí no segundo dá 30 vidas, e ali você já pode logo no menu, buscar a forma dos options, conforme você vai pegando, cada um tem um esquema, e no segundo você já pode fazer o código lá, pra dar 30 vidas que creio que seja o Konami Code mesmo. Mas vale a pena dar uma conferida em qualquer HBO que vocês encontrarem por aí. Tem até de celular, tem jogos bons, não são tão difíceis, esses móveis que você encontra aí na Play Store, né, de jogos de navinha. Tem vários, tem pra todos os gostos. Tenta pessoal, eu tenho certeza que uma hora vocês vão acabar gostando, eu não estou obrigando ninguém. Mas vale a pena, pelo menos pra passar um tempinho, ver como é que funciona a mecânica do jogo. Gradius é, realmente, eu sou, eu estou apaixonado por essa série, desde que conheci Life Force, o jogo Salamander pra Playstation, né, coletânea, que é tudo no mesmo estilo, Gradius. É, eu fiz que era da mesma série. Vale a pena. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?